O Outro Olhar de hoje apresenta os dois lados de um conflito sobre propriedade de terra em uma comunidade em Fortaleza, no Ceará. A última decisão da Justiça, cumprida em dezembro, concede reintegração de posse ao dono de um terreno, que era ocupado por 80 famílias. A produção é da Nigéria Audiovisual. Na manhã do dia 18 de dezembro, a comunidade Nova Estiva, localizada no Serviluz, foi surpreendida por barulhos de trator, o batalhão de choque da Polícia Militar e dois oficiais de Justiça, portando uma liminar que determinava o despejo da comunidade. Mais de 80 famílias tiveram suas casas destruídas. A rapidez da ação impediu que alguns pertences, mobílias, materiais de construção fossem resgatados. Hoje ele chegou pela manhã e fez o que fez. Todas as famílias, 70 ou 80 famílias, perdeu o que estava construindo. Muitas e muitas perdas, devendo, tem gente que tem dívida ainda para pagar. Segundo o morador, o terreno estava abandonado há mais de 40 anos. O suposto proprietário disse que estava tentando alugar o espaço para uma empresa. Uma coisa que chama a atenção no processo é que o escritório Fletito, por meio de seus advogados, disse que o terreno está desocupado há mais de 40 anos. Já a versão do proprietário diz que lá funcionava um depósito de derivados de petróleo, a área que ele atua como empresário. Outra coisa que fundamenta a reintegração de posse é que o terreno estaria sendo ocupado, na verdade, não pelas famílias, mas por pessoas que estariam invadindo aquele terreno para depois vender, ou seja, lucrar com esse espaço. O que deixa esse fato, esse processo, como algo polêmico, algo que tem que ser discutido é que, diante do pedido de manutenção de posse e das razões contra-argumentadas pelo freitito, em favor das famílias, o desembargador, ou seja, a justiça, a princípio, ela concede a desapropriação. Então, as famílias ficariam com esse terreno e o suposto proprietário não teria mais nenhum direito sobre aquele espaço. Entretanto, logo depois dessa decisão, o proprietário pediu a reconsideração e o desembargador deu, o que acabou resultando no despejo. Legenda Adriana Zanotto